Era 4 de maio, a praia de Copacabana fervia e eram mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que jamais iriam esquecer daquela noite. Todos tinham uma certeza, Madonna, a rainha do pop, sempre sabe como deixar uma marca indelével com suas performances. Esse show, que fazia parte da despedida de sua turnê mundial, em homenagem aos seus 40 anos de carreira, com certeza, não seria uma exceção e abalaria as estruturas. Com a brisa do mar acariciando a multidão e o céu estrelado acima, Madonna subiu ao palco, pronta para encantar. À medida que as primeiras notas de Like a Prayer ecoavam, um coro de voz se juntava a ela, transformando a praia em um santuário de música e luz. Os arranjos visuais eram um espetáculo à parte, com projeções que dançavam nas ondas do mar, criando uma atmosfera magnífica e quase mística. Madonna, sempre a camalhoa, trocou de figurino várias vezes nas apresentações, cada um refletindo, um diferente capítulo de sua extensa trajetória. Da canção, vou-lhe até a sucesso La Isla Bonita, cada música, era uma viagem no tempo, um lembrete de sua influência duradoura e marcante na indústria da música. Ela não apenas cantou, ela conversou, interagiu, riu e até chorou com seus fãs. Em um momento, particularmente tocante, ela dedicou sua balada, Frozen, a beleza natural incomparável do Rio de Janeiro, deixando muitos de seus admiradores com lágrimas nos olhos. Para encerrar a noite com chave de ouro, Madonna escolheu a canção Hey Off Light, e enquanto ela cantava, fogos de artifício explodiam acima, sincronizados com o ritmo da música. Era uma celebração não apenas de sua influência, mas da vida e da alegria que ela traz, e já com 40 anos de estrada, o show de Madonna em Copacabana foi mais do que um concerto, foi uma experiência transformadora, que ficará gravada na memória de todos que estiveram presentes. Ela provou, mais uma vez, que sua música e seu espírito são verdadeiramente atemporais, e que apesar dos seus 65 anos têm pegada e vigor para mais tempo na ativa, para a alegria da música pop e de seus fiéis seguidores. Inscreva-se! Deixe seu like! Você está no canal Curiosidades da Música!